Peixe, será que vai dar certo esse vídeo sem tripé? Calma, não sei olhar pra minhas calcinhas Calma, vai dar certo, confia em si mesmo Opa, tudo bem com vocês? Pois é gente, eu estou gravando hoje um lugar diferente Um vídeo diferente, com uma pessoa diferente Prazer, meu nome é Liv Tô brincando Seguinte, moçóis, semana passada eu não postei em vídeo, eu sei Falsa, você falou que ia fazer vídeo toda terça, só falsa Na verdade gente, eu tentei fazer um vídeo mostrando meu quarto pra vocês Em primeira mão E aí, no meio do vídeo, eu simplesmente resolvi mudar as coisas de um lugar E a penteadeira quebrou na minha mão E sim, isso realmente aconteceu E eu tenho cenas exclusivas do Telefama pra te mostrar Ok, ok, youtuber burra é flagrada fazendo burrice Veja Gente, caiu o pé da penteadeira Ah não, ah não, ah não Vocês acham que eu tô brincando, né? Ninguém respira, ninguém respira Ai, não! Não! Ah, deu tudo errado Ah! E aí eu resolvi que eu deveria reformar o meu quarto E fazer um vídeo exclusivo depois da reforma Porque, a verdade, eu reformei meu quarto Tipo, eu pintei a parede, eu construí essa penteadeira nova Então eu vou mostrar tudo, tudo é tudo pra vocês Até a gaveta das calcinhas Verdade, eu vou mostrar, ela ainda tá bem bagunçada Eu não acho nunca calcinha, eu acho meia Acho cinto, mas não acho calcinha Vamos lá, eu vou te pegar no colo Você vem aqui com cuidado Você é uma pessoa rara, eu sei E a gente vai só ver tudo Vamos começar pela minha guela? Vamos começar aqui pela porta muito misteriosa Que é onde tudo abre, tudo acontece Agora coloca uma música de blogueirinha Porque eu vou ser blogueira hoje E vamos começar com essa linda penteadeira Foca! Não, tem que começar de novo E vamos começar com essa linda penteadeira Com um quilômetro de espelho Lembra que você reclamava que aparecia o espelho na câmera? Agora você vai reclamar mais Porque tem muito espelho Tem surra de espelho, tem luz aqui, ó Aqui temos o espelho, né? Porque acho que não temos o espelho suficiente Temos esse abajur Que é o meu filho mais preferido de todos Acho, inclusive, que o dia que esse abajur quebrar Eu vou pra UTI Porque eu vou perder a minha vida A minha vontade de viver inteira Eu amo ele Aqui, ó, essa caixinha de som Na verdade ela não é caixinha de som Porque ela não toca nada Mas enfim, é bonitinha Aqui tem o 3M de 3 milhões Dá um beijo E se não acontecer é porque você não se inscreveu Então se inscreva agora 3 milhões Aqui computador, né? Porque eu sou trabalhadora Aqui pincel Tem pincel pra todo mundo Olha, tipo, eu uso tudo pra todos Não sei, esse aqui eu uso pra sombra Esse aqui eu uso pra boca Esse aqui eu uso pra cara todos os dias Essa Por isso que eu tô tão bonita sempre E esse aqui, ó Strong Como vocês podem ver Em inglês significa força Porque, ok, a gente é forte Na vida a gente supera tudo E eu sei que você também Enfim, vamos fuçar aqui nas gavetas A primeira gaveta Tá uma zona, eu sei Tem maquiagem Aqui tem maquiagem Maquiagem Ah, eu amo esse batom É o meu preferido, gente Esse é o batom que eu comprei na loja de 99 Mas ele tá acabando, ó Como vocês podem ver Nossa, realmente não tem mais dele É só o cotoco E ele deixa a boca bem vermelhinha Ó Vermelhinha natural Tá uma zona, eu sei Eu preciso dividir, né Batom de negócio E negócio E negócio também A segunda gaveta Eu guardo coisas como Cosméticos Desodorante Que é importante Usem Pente Fio dental Tipo, não tem nada com nada aqui Ai, tem esse negócio aqui Que é muito bom, gente É tipo um babyliss de ondas Pra fazer ondas no cabelo Eu vou mostrar pra vocês Ó, meu cabelo sempre tem essas ondas Entendeu? Meio Gisele Bint Meio acabei de sair da praia E tal Não foi por querer Eu simplesmente Pentei o cabelo e vim Tudo mentira Tudo truque Agora, essa gaveta É a minha maior paixão Que são óculos, gente Eu amo Óculos de sol Deixa qualquer um mais bonito É... Disfarça as imperfeições Que no meu caso é o rosto inteiro Na verdade tem um monte de óculos Roubados das minhas irmãs aqui Mas enfim Elas não precisam saber disso Voltei Tudo bom? Nossa, preciso me contorcer toda pra te ver Aqui em cima tá escrito ó Tudo que você precisa é de amor E várias fotinhas Nada nítidas De momentos que eu pratiquei o amor Bem inspirador E uma bala perdida ali na parede Não sei, gente Simplesmente Alguém chegou baleando E ficou essa obra de arte Achei bonito Olha, tem essa cabine do telefone, gente Essa cabine veio diretamente roubada de Londres Como vocês podem ver É uma especiaria E eu nunca vou me desfazer E eu divido essa cabine por partes, gente Tipo, na vida Preferido Preferidinho Médio preferido E tá aí, né Essa primeira parte Temos os brinquedos Mais legais do mundo Do meu filme preferido Do mundo Que é Toy Story Andy, né? Não É Lilia O que é isso? Você tá com catapora, querida? O que aconteceu com o seu rosto? Gente, o Woody tá doente O Woody tá doente e tá sem mãos Porque eu arranquei a mão dele Pra fazer o desafio da mãozinha Inclusive, se você não viu Pode tá vendo aqui no izinho Tô colocando aqui no canal E ele tá dando um tchau sem mão Mas enfim Eu amo você Você é especial Você é o único Nenhum Woody tem catapora Não mão E Lilia é inscrito aqui Invisível E os box das minhas séries preferidas Que é Chucky Lost E E o que? Glee House House é Nessity Mas tá aí pra fazer volume Essa segunda parte É a parte Tumblr do meu quarto Eu coloquei um abajur de Stranger Things Uma moranguinha Que tem um cheiro de morango Ó, cheira Cheira ela É muito cheira de morango Tem uma frase motivacional ali, ó Livrar-me de gente normal Amé Era pra ter um M de amém Mas enfim Eu não sei onde vai parar Aqui, Polaroid Polaroid Essa minha avó me deu Mas, obviamente, eu nunca usei Porque minha avó me deu Ou seja, não funciona Desde que minha avó nasceu Essa aqui Que tiraram essas fotinhas Ó, menina E essa aqui Que veio da China E era pra estar com um rolo de papel higiênico dentro Mas enfim Eu achei bonitinho E vai ficar aí E ai Tem esses livros aqui também Que eu fingi que eu leio Na verdade, gente Eu leio até a metade Mas é que eu fico entediada E eu paro E ai quando eu voltar Eu não lembro Mas eu leio Eu leio Eu faço leitura Ai, e tem esse livro aqui, gente Esse livro dos primeiros Fã-clubes Da minha vida Eles fizeram um livro Dedicado pro canal Aqui, ó Opa Tudo bem com vocês? Tudo bem com você? Aqui, ó Fala tudo Mostra tudo Tudo começou No dia 22 de março de 2016 Quem diria Que a menina que se dizia Tão sem habilidades Em seu primeiro vídeo Hoje Está se tornando O melhor motivo De sorrisos Eu queria agradecer vocês Do fundo do meu coração Pelos mil inscritos Tô ficando emocionada E aqui Nesse vídeo aqui, ó Que eu fiz a trollagem Com a minha mãe Pintando o cabelo dela de rosa Obrigada Pelos dois mil inscritos Gente, vocês tem noção O que é comemorar mil inscritos E hoje tá comemorando Dois milhões de inscritos? É tipo a melhor Coisa Da minha existência Eu nunca vou superar Tipo, pra mim Nunca vai ser verdade isso Vai ser Eu não tenho palavras Essa terceira parte É tudo roubado Das minhas irmãs Todos esses perfumes Cada gota Não é minha Não paguei por nada Do que tá aqui E um monstro Os SA Porque eu não tinha Onde colocar E essa última parte É a parte que tem Exatamente tudo Que não deveria ser mostrado Então se um dia Eu perder alguma coisa Provavelmente eu vou achar Ali Naquela caixa Aqui, como vocês já conhecem É a TV do meu quarto E... Tudo bem? Essa aqui é a Juliana Que foi presente de uma fã Que simplesmente teve a ideia De colocar o meu rosto Numa boneca Eu achei bizarro Bizarramente lindo Não tenho medo de você Durante a noite Aqui pode ter qualquer coisa Pode ter, não sei A senha do meu banco Um rato morto Aqui temos a Xanaína Que é a primeira boneca do canal Que eu resolvi decapitar Pra fazer também O desafio da mãozinha E aí eu gostei Da cabeça dela sozinha Eu achei que Que tem potencial Pra ser minha filha Tipo, nascer de mim Sabe? Ela nasceu de mim E... E ela não tem cérebro Então eu Esse negócio aqui Nunca resolvi Tá? Mas eu... Nada O que você tá fazendo aqui? Seu lugar é com os tall Stories Ei Não chuta ele E pra finalizar Mais e mais Bonecos estranhos Né, garotinha? É, gente Ela não quer aparecer Tá de TPM As gavetas aqui, gente Eu nem me ouso abrir Só dá um spoiler De como elas estão É isso aí, tá? Eu... Eu não dobro Eu amasso e jogo Esse é o meu lugar favorito Da casa inteira, gente Tipo, eu me isolo Nesse lugar, entendeu? Tipo, eu geralmente Sento aqui Leio um bom livro É... Guardo calcinho Sutiã Não era pra aparecer isso Eu tô tentando aprender inglês E aí eu fico lendo inglês Pra ver se entra no cérebro Mas não tá entrando E aqui também temos uma xícara Que uma fã me deu E sempre tem água, tá? Gente Às vezes tem veneno Mas hoje tá tendo água E eu amo essa xícara Eu uso pra tudo Tipo, eu já comi arroz e feijão nela E também tem controles, né? Porque, né? Tem um... Né? Enfim Ai, tô confusa Aqui tem os quadrinhos Meio vintage, né? Tipo, da época da minha avó Que eu vivi E trouxe pra cá Pra atualidade Acho tendência Aqui tem... Não sei Uma cortina muito nada a ver A placa de 100 mil Ai, tem essa luz, gente Essa luz é vida Ela, com a luz do sol Dá a melhor selfie Vou ligar pra vocês Olha isso Como cegou a sua cara Gente Eu preciso mostrar Olha Essa surra de luz, gente Ó Dente branco Olho... Olho brilhante De verdade, gente Nossa, eu fiquei um pouco amarela agora Mas enfim Eu amo essa luz Na verdade Foi a melhor compra que eu fiz Desde os meus 4 anos Que eu não comprava nada Vocês não estão entendendo Olha Olha, cabelo brilhante Até parece que eu tomei banho E aí tem a parte mais interessante da minha vida Que é esse frigobar Cheio de imã Geladeira Parece até mãe E eu abro E choro Porque só tem coisa ruim Olha isso Só coisa verde, gente Eu sou muito obrigada a comer isso Mas eu fingo que eu gosto Enfim Ai, tem Yakuti Tem Yakuti Tem felicidade aqui nessa casa Fecha Finge que é fitness, né Essa aqui é a cama, gente É casal Porque no caso dormi eu e Shawn Mendes Mas como ele dorme muito fora de casa, né Várias viagens Eu geralmente eu durmo sozinha E na horizontal Porque cabe Cabe Ai, isso é triste Enfim Essa parede preta Fui euzinha Que fiz todinha Como vocês podem ver aqui, ó A prova Sim Parece uma barata, né Mas enfim Imperfeições que vão ser corrigidas em breve Quando eu estiver bem entediada Aqui tem esses quadros que eu comprei Na verdade esse aqui eu não comprei Eu conquistei Ai, menino E esse aqui, ó Tá escrito em inglês Acho bem rico Rir é o som da felicidade Significa em português Rir é o som da felicidade Gente, é muito inspirador Já esse aqui é mais verdadeiro Aqui, ó Enquanto você estiver vivo Vai ter louça Então, verdade E esse aqui outro Na verdade ele não tem nada Mas eu tô reservando Esse quadro bonito Pra você Então se você quiser me mandar Alguma coisa pela caixa postal Seja um desenho Alguma frase motivacional Meu nome é escrito De lápis Só me manda Me manda que aí eu vejo Qual é o melhor E coloco aqui Pode ser? Fechado Esse é o seu momento, hein, menino Esse é o seu momento Eu vou deixar aqui na descrição O número da minha caixa postal Olha isso, gente Eu consigo sentar aqui E ver Tudinho que tá acontecendo Imagina Eu acordo Vejo o espírito ali sentado Eu vou correr pra sempre Ai, que chique Vamos fazer isso Tomando uma água Talk show Lilia meu shirt Bom Vocês gostaram desse formato Que eu mostro as coisas pra vocês Da minha vida nada interessante Deixa o like Que é uma forma de eu saber Que realmente é bom E tudo isso que eu comprei, gente Tudo isso Foi muito barato E foi tudo dinheiro do YouTube Então sim O YouTube dá dinheiro Não tem nada a ver Que eu tô falando com o vídeo inteiro Mas enfim Hum Tô me sentindo muito rica Bebendo uma água Da marca Que Diabos Olhando pro espelho Vou fazer isso mais vezes Enfim, gente Se vocês querem Colocar um sonho de vocês Em prática Vocês não precisam de muito dinheiro Vocês não precisam de muito recurso Vocês só precisam de É Eu esqueci Vocês precisam de força de vontade Tipo, de verdade Só bota na sua cabeça Que você quer Que você consegue Tipo, não tem nada Que vai te impedir Nada Você é a única barreira Entre você e o seu sonho Então Eu arrasei Falando isso Nossa Lilian Lispector Da Silva O que vocês acham? Combina um pouco, talvez Um beijo gigante pra vocês Não sei porque que eu beijei a caneca Era pra eu beber só Apenas Não deu o efeito certo Um beijo gigante pra vocês E até a próxima Ficou muito ridículo esse final Ai meu Deus, mas que diabos Toda pessoa Que inscreve-se Curta minha Comente e revole